Oi amores, e aí tudo bom com vocês? Pessoal, hoje é o VEDA 13 e no VEDA 13 eu vou atender alguns pedidos algumas meninas que mandaram aqui o pedido de querer saber como que eu faço a minha progressiva Então pessoal, chegou o dia de fazer a minha progressiva e eu vou fazer a minha progressiva Vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Eu tô aqui sem mega ré, gente, olha o meu cabelo como que tá Meu cabelo já tá desse tamanho, olha que legal Eu já tô sem mega aqui no caso, né? Porque eu não faço progressiva com mega ré Tem algumas meninas que veem o vídeo e não prestam atenção nas coisas que eu falo no vídeo, gente Gente, eu não faço descoloração e não faço progressiva usando as telas Eu até já falei pra algumas meninas aqui que dá pra fazer a descoloração no cabelo Mas só na parte onde não tem a telinha pra não ficar ali É agindo o produto aonde tá costurado o cabelo e depois na hora de lavar não ter como tirar totalmente o produto do cabelo Né? Primeiro, não vai sair o produto todo do cabelo e pode até danificar E o que a gente quer, gente, usando ponto americano não vai danificar cabelo, né, pessoal? É simplesmente tratar do nosso cabelo Então hoje finalmente chegou o dia de eu fazer a minha progressiva Eu vou mostrar aqui pra vocês Primeiro, antes de fazer a progressiva, eu vou descolorir a minha raiz Porque eu não quero fazer a minha progressiva com a minha raiz com um dedo de raiz escura Vocês estão vendo aí que tá realmente escura, então não fica legal Até fica legal, mas eu não gosto, gente Me dá um ar assim, quando eu tô com a minha raiz escura, me dá um ar assim de relaxada Pelo menos eu acho isso Comigo eu acho isso E porque eu tenho os cabelinhos brancos também por causa da idade A idade chega pra todo mundo Então, meus amores, eu vou fazer aqui a minha descoloração Com o descolorante que eu sempre uso, que é o da Salon Line Eu sempre uso esse descolorante da Salon Line E deixo o meu cabelo na cor que vocês veem aí no vídeo Nas fotos também, é essa cor que fica realmente o meu cabelo E eu uso também a Márcia, é a água oxigenada A Márcia é a mais baratinha, mas é a que deixa o meu cabelo nesse tom É a volume 30 Então eu vou fazer aqui a medidinha Vou descolorir o meu cabelo E depois, meus amores, é que vai vir a progressiva Isso mesmo? Eu vou fazer a minha progressiva Superliz Essa progressiva roxinha aqui da Superliz Que é a minha queridinha, eu já uso ela há dois anos Eu já tava fazendo as contas aqui pra falar pra vocês Gente, há quanto tempo que eu uso a Superliz? É dois anos, já fazem dois anos Pessoal, me perdoem meus erros de português, tá? Tem meninas me corrigindo aí quando eu erro no português Mas é porque eu fico toda empolgada pra contar pra vocês as coisas aqui Mas é assim mesmo Ó, são dois anos, né? São dois anos, Pedrita Que usa a Superliz, que é maravilhosa, da Ana Leia Gente, sabe quanto que eu pago na minha progressiva? E eu fico... Eu uso ela uns três meses dura pra mim Porque é bem grandona, ó, gente Tem aqui, ó, 500ml de um lado e 500ml do outro Vem o shampoo, você faz a lavagem com o shampoo E depois você vem com o creminho Que é o Semformol de frisagem gradativa E fica super legal meu cabelo Então eu vou mostrar aí pra vocês como é que fica Como é que eu faço Se você quiser saber como é que fica É só continuar assistindo o vídeo Vou descolorir agora Voltei, pessoal! Olha aqui, gente! Já descolori meu cabelo Vou descolorir a raiz do cabelo, na verdade Né? Olha, pra vocês aí Dá pra ver que ela tá um pouquinho amareladinha Mas quando a gente seca Depois que eu passo o matizador Aí dá até uma igualada na cor Mas ficou legal Olha o cabelo como tá grande, gente! Tô adorando essa técnica de ponta americana O cabelinho tá enchendo de novo Já falei isso pra vocês E agora o que interessa Vamos ao que interessa, né, Pedrita? Tá aqui a minha progressiva, gente Que é essa daqui Eu passo dois agora Agora eu vou passar a progressiva no cabelo inteiro Na verdade eu passo mais na raiz Do que no cabelo, no próprio cabelo inteiro Porque o cabelo ele já tá com vestígios dela Porque eu tenho passado ela sempre Né? Assim, a cada dois, três meses Eu tô usando essa progressiva no cabelo inteiro Então hoje eu vou passar ela na raiz toda No meu cabelo Eu vou fazer uma hidratação Olha como que eu modifico a forma de se passar as coisas no cabelo A toalha é molhada em cima da cama Vou passar ela no cabelo inteiro Na raiz inteira Tá? No meu cabelinho Eu vou deixar O creme de tratamento Que é o meu coração O meu creme de tratamento preferido Que eu vou colocar Que é o Novex, né? O Tudo de Bom Eu coloco tudo de Bom Na... Todo o meu cabelo E coloco a progressiva na raiz todinha Aí ele vai ficar agindo 20 minutos É o que pede Lá na caixinha Mas eu sempre deixo um pouquinho mais 25, 30 minutos agindo aqui na minha raiz Depois eu enxago o cabelo todo Aí sim eu seco e prancho Tá, gente? É assim que eu faço a minha progressiva Então não vou fazer diferente Mostrar pra vocês de uma forma diferente Conforme vem na embalagem Eu nunca fiz da forma que vem na embalagem Que é pedindo pra você colocar no cabelo inteiro Deixa 20 minutos Retira Aí prancha Seca Depois molha de novo Faz hidratação Depois prancha Seca Eu nunca faço assim Eu faço da seguinte forma Eu coloco na minha raiz Que eu gosto da minha raiz baixinha Gosto da minha raiz lisinha Coloco o creme de tratamento no cabelo inteiro Aí deixo 20 a 30 minutos E depois eu lavo Depois eu tiro todo o excesso Aí sim eu seco e prancho Aí eu vou mostrar pra vocês o resultado final Mas agora eu vou passar a progressiva Coloco o creme de tratamento no comprimento do cabelo E a progressiva na raiz Então eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho Quando já estiver todo envolvido E mostro também no final Quando já estiver seco e pranchado Já volto Vou só esperar aqui agora Dar uns 30 minutinhos Vou lavar, né? Vou tirar todo o excesso Vou secar ele com o secador E vou pranchar E mostro o resultado pra vocês Daqui a pouquinho eu tô voltando já com o resultado Eu uso esse desamarelador aqui É o Keraform Tratamento Desamarelador Ametista Da Skaf Eu uso ele Gente, deixo durante 3 minutos Não coloco muito Vocês estão vendo aí Não coloco muito Mas coloco aonde eu descolori Aonde eu coloquei o descolorante hoje Pra justamente não ficar amarelado Então eu deixo 3 minutinhos E agora eu já tô indo lá lavar Voltei, meus amores Agora já pra mostrar o resultado Da minha progressiva Que eu fiz no meu cabelo Olha isso, gente Foca em como o cabelo fica liso Gente, preste atenção nisso Olha isso Fica muito legal mesmo Mesmo, mesmo, mesmo Gente, como eu não sou cabeleireira Às vezes dá ruim Às vezes dá ruim E a minha raiz não fica tão clarinha Como eu gostaria que ela ficasse Mesmo eu colocando desamarelador hoje Não teve jeito Ela ficou um pouquinho amarelada sim Mas, gente Como eu não sou cabeleireira Às vezes eu erro Então eu tô aqui pra confessar Que às vezes eu erro Mas como o vídeo É mostrando a minha progressiva Sabe, meus amores Então não me critiquem, por favor Porque hoje eu quero falar Da Superliz da Ana Leia Não é da descoloração da minha raiz Então ficou assim A progressiva Eu sempre faço ela A cada dois meses Quando eu tiro o meu mega Eu retiro o mega todinho Aí eu faço a descoloração da raiz Aí venho e passo a progressiva E sempre fica assim Sempre fica assim E eu gosto muito E eu tô aqui pra indicar a vocês Se vocês estão procurando aí Tá à procura de uma progressiva legal Se você tá à procura de um produto Que seja bom Que alguém tenha testado E venha aqui mostrar pra vocês Como que foi Então eu tô aqui indicando pra vocês Essa progressiva Eu não tô ganhando nada com isso, gente É pura amizade Que eu tô indicando pra vocês Nós somos amigas Nós somos amigas Então eu tô aqui indicando a Ana Leia Porque muita gente me pergunta também Nossa, como você consegue ser loira Ter o cabelo bem tratado Porque essa progressiva não quebra nada, pessoal Nada, nada, nada Meu cabelo Meu cabelo tá aqui intacto, ó Tá aqui intacto Tá crescendo Tá desenvolvendo Não tá quebrado E eu descolori hoje E eu passei a progressiva hoje Então é sinal que se você é morena Se você é ruiva Se você também é loira E tá procurando uma progressiva legal Essa eu indico Ela custa só, pessoal Olha só o valor dela 59,90 Essa progressiva Além de boa Ainda tem a dica De que é bem baratinha, né Então e aí O que vocês acharam? Gostaram desse vídeo? Vim aqui Pra mostrar pra vocês Como que fica o antes e o depois De progressiva E antes vocês viram aí Eu sem progressiva O cabelo fica assim Eu acho até que aquela atriz Arminda, né Lá da novela Lá eu acho que ela usa Porque é bem parecido com esse aqui O efeito Que tá no cabelo dela Daquela Ribeirão do Tempo Que tá passando hoje em dia Que tá passando na Record Ribeirão do Tempo Eu acho que a Arminda usa, gente Eu até acho que é essa Porque o cabelo dela é assim Loiro e bem lisinho desse jeito Então, pessoal Vim aqui só pra dividir Essa dica com vocês Espero que vocês tenham gostado Esse é o Veda 13 E passando minhas diquinhas aqui Como eu falei pra vocês Que o Veda seria dessa forma, né Sempre passando dicas E quem tava interessado em saber É esse o meu segredo, gente É a super lisa da Analeia Um mega beijo pra você Que curtiu esse vídeo Se não é inscrito no canal Se inscreve no canal Pra receber em primeira mão Os próximos vídeos Que tão vindo por aí Porque o Veda continua Tchau, pessoal Beijo E até o vídeo de amanhã E aí 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 E aí